Mas eu já ouvi falar que a gente pode fazer remoção de subpelo em pelagem longa, em nome de Jesus, não façam isso gente, canje pelagem longa, canje pelagem longa, não se faz remoção de subpelo, para quem não sabe, o reiki ele é formado de lâminas, são lâminas que quando você entra no pelo do cachorro e você puxa, você vai retirar de lá de dentro o subpelo, quando você faz a remoção de subpelo num cão de pelagem longa, sabe o que você vai fazer meu filho, você vai tirar subpelo, você vai tirar pelo neném e você vai tirar pelo primário gente, o que é o pelo primário? É a pelagem inteira, o pelo do cachorro ele é formado de dois tipos de pelo, pelo primário e pelo secundário, pelo primário é aquele fio mais grosso, pelo secundário é o subpelo, então se você vai lá e retira esse subpelo do cachorro, galera sabe o que vai acontecer? o pelo desse cachorro vai sofrer quebrar, e aí a reversão é reversão, a regeneração desse fio demora para que ele cresça de novo, quando você perceber, quando observa a partir de agora, um cão de pelagem longa no seu banho tosa, quando você for da banho, quando você chegar em cima do dorso dele assim que você vê, você vê aqueles fiozinhos espetados para cima, aquilo ali se chama pelo quebrado o quebrado